Deus conosco dia a dia, o mais completo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Hoje, sábado, dia 16 de julho Celebramos a memória de Nossa Senhora do Carmo Queridos irmãos e irmãs, estamos na casa de Maria Viemos em peregrinação, rezar, bem dizer a Deus Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs A este Santuário, acolhida fraterna a todos os devotos Hoje, com alegria, acolhemos a Romaria da Arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro Acolhemos todos os Romeiros da Arquidiocese de Niterói Quem é de Niterói aí, uma salva de palmas Bem-vindos Que alegria, meus irmãos, aqui estarmos juntos A nossa saudação a você que reza conosco Pelos meios de comunicação Pelas mídias sociais Pelo aplicativo Aparecida ao Vivo O Santuário chega até você E juntos formamos a grande família do povo de Deus A história de Nossa Senhora do Carmo Está enraizada na história de alguns eremitas Que no século XII Recolheram-se no Monte Carmelo Com o desejo sincero De dedicar-se dia a dia Ao louvor a Deus Sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria Hoje recordamos o dia em que São Simão Stock Recebeu de Maria o escapulário Com a promessa de salvação Maria, a Mãe de Deus e Nossa É o ideal de vida para todos os cristãos Com Maria vamos bem dizer a Nosso Senhor Fiquemos todos em pé E vamos acolher a procissão de entrada Da nossa celebração O arcebispo que preside esta Eucaristia Todos os sacerdotes Com alegria Cantando Iniciemos a nossa celebração Senhor quem entrará No santuário pra te louvar Senhor quem entrará No santuário pra te louvar Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem não é vaidoso E sabe amar Quem tem as mãos limpas Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem tem as mãos limpas E sabe amar E sabe amar Senhor eu quero entrar No santuário pra te louvar Senhor eu quero entrar No santuário pra te louvar Roda-me mãos limpas E o coração puro Arranca a vaidade Ensina-me a amar Ensina-me a amar Ensina-me a amar Hoje nós rezamos Hoje nós rezamos nesta Eucaristia De modo muito especial Pela Arquidiocese de Niterói Pelo seu bispo Pelo clero Seminarista Religiosos Todos aqui presentes No altar E rezamos também Por todos os aniversariantes Você que está aqui Receba esta oração Rezamos hoje Pelos missionários Redentoristas Padre Dalton Barros de Almeida Padre José Raimundo Vidigal Padre João Paulo de Oliveira Aniversário de ordenação Sacerdotal Desses missionários E aniversário natalício Do Padre Ronaldo Sabino de Pádua Maria do Carmo Cher Borges E acolhemos todas as romarias Presentes aqui no santuário E preside A nossa celebração Dom José Francisco Rezende Dias Arcebispo Da Arquidiocese de Niterói E vários outros sacerdotes Que concelebram os diáconos Acolhemos a todos Seminaristas Religiosos Todos Sejam bem-vindos Com palmas Com alegria A nossa saudação De acolhida fraterna Bem-vindos Bem-vindas Aplausos 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 Seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Senhor Jesus Que nos convida A mesa Da palavra E da Eucaristia Nos chama A conversão Reconheçamos Ser pecadores E invoquemos Com confiança A misericórdia Do Pai Senhor Que vieste salvar Os corações Arrependidos Piedade 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 Cantem todos Piedade 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 Que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Com alegria vamos agora entoar o nosso hino de louvor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos céus amados A vós louvam reis celeste Os que foram libertados Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos bons agradecemos Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com Espírito Divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Oremos Venha, ó Deus, em nosso auxílio A gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo Para que possamos, sob sua proteção Subir ao monte que é Cristo Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Ouvir o Senhor Atentos Ouçamos a Palavra de Deus Leitura do profeta Zacarias Rejubila Rejubila Alegra-te, cidade de Sião Eis que venho para habitar no meio de ti Diz o Senhor Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia E serão o seu povo Habitarei no meio de ti E saberás que o Senhor dos Exércitos Me enviou a ti O Senhor entrará em posse de Judá Como sua porção na Terra Santa E escolherá de novo Jerusalém Emudeça todo mortal diante do Senhor Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação Palavra do Senhor Graças a Deus O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus Meu Salvador O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome Pois Ele viu Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora As gerações vão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome E Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos os que os respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Disperso 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 O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome Acolheu Acolheu Israel Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome Todos em pé Cantemos aclamando o Santo Evangelho Aleluia 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 Feliz quem ouve e observa A palavra, a palavra de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora Procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Todo aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Queridos filhos e irmãos Padres, diáconos Consagrados e consagradas Seminaristas Cristãos leigos e leigas Da Arquidiocese de Niterói E de tantas outras localidades do nosso Brasil A todos a minha saudação carinhosa Saúdo também aqueles que nos acompanham Pelas redes sociais da nossa Arquidiocese de Niterói Impossibilitados nos últimos anos de realizar a Romaria Devido à pandemia Com alegria Nós estamos aqui novamente Como povo do mar da Arquidiocese de Niterói Que realiza sua Romaria a Senhora das Águas Mais uma vez somos peregrinos Neste Santuário Nacional da Mãe Aparecida Neste ano especial Em que celebramos os 130 anos de criação Da Diocese de Niterói E justifico aqui a ausência Do nosso arcebispo emérito Dom Alano Que está nos representando No jubileu sacerdotal De Dom Luiz Rit Bispo de Nova Friburgo Que foi nosso bispo auxiliar E que hoje celebra Os seus 25 anos de padre E os 5 anos de bispo Rezemos por Dom Luiz Agradecendo a Deus Pelo seu chamado E pedimos Que o Senhor continue Fecundando o seu ministério Também louvamos e bendizemos a Deus Pelo nosso retiro do clero Realizado nesta semana Aqui em Aparecida Com a orientação de Dom Gilson Bispo de Nova Iguaçu Rezamos também Pelos nossos padres Carlinhos William César E pelo Diácono Jean Que hoje aniversariam E também pelo Padre Bene Da paróquia de Nossa Senhora Do Amparo de Tanguá A quem agradecemos O dedicado trabalho Durante os 8 anos Que esteve entre nós Muito obrigado Padre Bene Que Deus o abençoe Em sua nova missão Nos Estados Unidos E hoje também Celebramos A missa de sétimo dia Do nosso Monsenhor Alceste E rezamos Por seu descanso eterno Temos muitos motivos Para louvar E bendizer ao Senhor Além das intenções Que cada um traz No seu coração E em comunhão Com a igreja Nós estamos celebrando A festa de Nossa Senhora do Carmo O título de Senhora do Carmo Recorda a figura Do profeta Elias E do Monte Carmelo Onde ele realizou milagres E como foi lembrado No comentário inicial No século XII Alguns eremitas Desejosos de se dedicarem A vida de comunhão com Deus Se instalaram no Monte Carmelo Sob a proteção da Virgem Maria E que foi a origem Da Ordem dos Carmelitas Por isso também hoje Queremos rezar Por toda a família Carmelita E o que a palavra de Deus Nos ensina com esta festa de hoje Na primeira leitura Tirada do livro do profeta Zacarias Jerusalém A cidade de Sião É chamada a experimentar a alegria É convidada a fazer festa com júbilo Pois o próprio Deus Vem morar junto com o seu povo Ele vem defender e salvar O seu povo de Judá Tornando-se próximo Morando com o seu povo E a igreja Atribuindo a Maria O título de filha de Sião Interpreta esse texto Referindo-se a ela como mãe Que se tornou morada A vida do Filho de Deus Jesus Cristo Pois nela Deus veio habitar E por ela O Filho de Deus Entrou em nosso mundo Como pessoa humana Nós sabemos Que o plano de Deus É conduzir a humanidade A uma vida plena e feliz Ele realizou esse plano Mediante o seu Filho Autor da salvação E Maria Sua mãe Participou de modo especial No coração Deste mistério de salvação Com o seu Filho E como o seu Filho Ela procurou E procura se fazer presente Seja nas situações de alegria Mas também de sofrimento E dificuldades Solidarizando-se Com as nossas alegrias Com os nossos sofrimentos Com as nossas dores Por isso com Maria Nós somos convidados A alegria E a fazer festa Pois Deus nos concede Tantos dons E se faz presente No meio de nós E o Evangelho Apresenta Jesus Falando às multidões Enquanto ele falava Seus parentes chegaram Ficaram do lado de fora Mas queriam conversar com ele Talvez quisessem levá-lo para casa E Jesus aproveita esta ocasião Para dar um ensinamento muito especial Através da pergunta Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Muita gente fica intrigada Com esta pergunta de Jesus Parece que ele está Desvalorizando a sua mãe Por isso precisamos ler este texto Com muita atenção Quando alguém avisa a Jesus Tua mãe e teus irmãos Estão aí fora E querem falar contigo Ele responde Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão Para os discípulos Ele diz Eis minha mãe E meus irmãos Pois todo aquele Que faz a vontade Do meu pai Que está nos céus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Maria foi escolhida Para ser a mãe de Jesus Sobretudo porque Soube fazer a vontade de Deus E elogiando indiretamente A sua mãe Jesus nos ensina Que a coisa mais importante Na vida É fazer a vontade do pai O que une as pessoas A Jesus Não são os laços De sangue De parentesco O que nos faz Estar unidos a Jesus É a nossa condição De discípulos De ouvintes E praticantes Da palavra de Deus Cumprir a vontade De Deus Deixa-nos mais próximos De Jesus Torna-nos participantes Da sua própria família Não basta Ser parente de Jesus Para ter parte com Ele É preciso praticar A palavra de Deus E esse ensinamento De Jesus É um chamado A conversão Dirigido também Aos seus próprios Familiares Por isso É bom Cada um se questionar Onde está a base De minhas decisões Na vontade de Deus Ou apenas Na minha própria vontade Você se considera Um membro Da família de Jesus Pelo seu modo de vida O que ainda falta Para você viver De acordo com a palavra De Deus Maria A mãe de Jesus Tem um lugar Na sua vida A nossa presença Em sua e nossa casa Já revela Que buscamos A proteção materna Que nós queremos Ser membros Da grande família De Jesus Que nós somos Peregrinos Neste mundo Mas não estamos Sozinhos Em Romaria Na casa da mãe Aparecida E contando Com a sua carinhosa Intercessão Peçamos Ao bom Deus Que nos livre De toda a maldade Egoísmo E preguiça E nos ajude A buscar sempre A realização Da vontade De Deus Em nossa vida A exemplo Da Virgem Maria E por isso Convido a encerrarmos Cantando aquele Refrão conhecido Que a graça De Deus Cresça em nós Sem cessar E de Ti Nosso Pai Vem o Espírito Santo Te amou Pra gerar E formar Cristo em nós Preces Preces da comunidade Fiquemos todos em pé Para juntos Rezarmos A oração da comunidade A cada prece Vamos dizer juntos Pela Virgem do Carmo Ouvi-nos Senhor Todos Pela Virgem do Carmo Ouvi-nos Senhor Irmãos e irmãs Cantemos louvores Ao Senhor Nosso Deus Que nos ampara Em sua bondade E a Ele Elevemos Nossos rogos Fortalecei Na esperança Vosso povo Que caminha Sob vossa luz divina E confortai-o Em suas necessidades Pela Virgem do Carmo Ouvi-nos Senhor Despertai-nos cristãos Atitude de acolhimento E de fraternidade Para com os irmãos e irmãs Mais distantes E sofredores Pela Virgem do Carmo Ouvi-nos Senhor Fazem-nos promotores da vida Defensores da justiça E da dignidade humana Pela Virgem do Carmo Ouvi-nos Senhor Ajudai com vossa graça A todos os carmelitas Para que vivam com alegria Sua vocação E testemunhem Vosso reino Pela Virgem do Carmo Ouvi-nos Senhor Seja de vosso agrado O que vos pedimos Cheios de fé Senhor Deus E dai ao nosso tempo A vossa paz Isto vos pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho E nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Com o pão E com o vinho Ofertamos ao Senhor Nossa vida E nossa missão Você que está aqui Faça a sua oferta Nos cofres Ou com os agentes Da coleta Que irão até você Neste momento Para o ofertório E você que está em casa Rezando conosco Participe também Deste momento Deste ofertório Você pode ligar Para a casa da mãe O telefone é 0300 210 1210 Participe deste ofertório Se nós chegamos até você É porque você cuida da gente Deus lhe pague Na alegria de ofertar Cantemos O cântico de preparação Das oferendas Sobe a Jerusalém Virgem oferente Sem igual Vai Apresenta ao Pai Teu menino luz Que chegou No Natal E junto a sua cruz Quando ele morrer Fica de pé Sim Ele te salvou Mas ofereceste Por nós Com toda fé Nós Vamos Renovar Este sacrifício De Jesus Morte Morte e ressurreição Vida que brotou De soferta Na cruz Mãe Vem nos ensinar A fazer da vida E de uma Oblação Culto Agradável A Deus É fazer A oferta Do próprio Coração Amém Orai Irmãos E irmãs Para que esta Nossa família Refrida em nome de Cristo Possa oferecer Um sacrifício Que esteja Aceito Por Deus Pai Amém Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Socorra-nos Ó Pai A humanidade Do vosso Filho Que ao nascer Da Virgem Mãe Não diminuiu Mas consagrou A sua Integridade E fazei Que ele Apagando Os nossos Pecados Vos torne Agradáveis Nossas Oferendas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E na festa De Nossa Senhora Do Carmo Celebrar Os vossos louvores A sombra Do Espírito Santo Ela concebeu O vosso Filho único E permanecendo Virgem Deu ao mundo A luz eterna Jesus Cristo Senhor Nosso Por Ele Os anjos Cantam Vossa grandeza E os santos Proclamam Vossa glória Concedei-nos Também A nós Associar-nos A seus louvores Cantando A uma Só Vosso Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana nas alturas Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, pois, santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Estando para ser 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 entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e você vivo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco, o Bispo desta igreja, Orlando Brandes, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mundo Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo salvado Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus E tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Momento da comunhão A basílica está cheia Com muita atenção Dando licença Para quem está ao seu lado Aproximar também Nós vamos assim Todos Receber Jesus Dirija-se aos corredores centrais Dos cordões de isolamento Os ministros extraordinários Da Sagrada Comunhão Vão até você Com muita fé Oração Estenda a sua mão No silêncio do seu coração Receba Nosso Senhor Neste momento Momento da nossa comunhão Com fé Comunguemos Cantemos o cântico de comunhão 33 do folheto Ao receber o Senhor Tua presença sagrada Para confirmar teu amor Faz de nós tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir teu caminho Sempre trilha a tua estrada Desamarrem as sandálias E descansem Esse chão é terra santa Irmãos Irmãos meus Venham Venham Orem Orem Cantem Venham Venham Todos E Renovem A esperança No Senhor Amor Desamar Desam Desamar 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 As sandálias E descansem Desamar Desamar Orem, comam, cantem, venham todos E renovem a esperança no Senhor O Filho de Deus com Pai E o Espírito Santo Nesta trindade um só ser E pede a nós sermos santos Dá-nos, Jesus, Teu poder De se doar sem medida Deixa que compreendamos Este é o sentido da vida Desamarrem as sandálias e descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, orem, comam, cantem Venham todos E renovem a esperança no Senhor Desamarrem as sandálias e descansem Este chão é terra santa Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, orem, comam, cantem Venham todos E renovem a esperança no Senhor Ao virmos, nós te pedimos Nós te pedimos, ó Cristo Faz-lhe vibrar nosso ser Indo ao encontro ao Pai Santo Sem descuidados irmãos Mil faces da Tua face Faz-lhe que o coração sinta Desamarrem as sandálias e descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, orem, comam, cantem Venham todos Venham todos E renovem a esperança no Senhor Cantemos todos juntos Desamarrem as sandálias E renovem a esperança no Senhor Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Façamos um instante de silêncio agora. Faça a sua oração e a sua prece neste momento. Ainda temos mais pessoas comungando, os ministros estão distribuindo a comunhão. A maioria de nós recebemos Jesus, estamos em paz. Sejamos mensageiros da paz do Senhor. Fiquemos em pé e agora rezemos a oração pós-comunhão. Oremos Ó Deus, tendo entrado em comunhão convosco, ao celebrar a memória da Virgem Maria, Nós vos pedimos a graça de participar do eterno convívio, por Cristo nosso Senhor. Amém Voltemos o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora E vamos agora rezar Pedindo Nossa Senhora que cuide sempre de nós Que nos proteja, que nos guarde e nos livre de todos os perigos Rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos filhos e filhas Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louvo E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Os ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhos Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida 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 Voltados agora para o altar central E vamos receber agora a bênção final E o envio à nossa celebração É muito bom estar aqui Presente na casa da mãe E nós, como membros da Arquidiocese de Niterói Agora somos convidados a sair em procissão Após a bênção Em direção à tribuna Dom Aloysio Loxaida Onde nós faremos a oração do terço Com todos aqueles que vieram em Romaria de Niterói O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A paz de Deus que supera todo entendimento Guarde vossos corações e vossas mentes No amor e no conhecimento de Deus Pai E de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Amém Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Parabéns que você participou da missa Parabéns Arquidiocese de Niterói Uma salva de palmas mais forte e bonito Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Jesus Cristo Redentor Viva Viva Nossa Senhora do Carmo Viva Viva os Romeiros de Nossa Senhora Agora vamos para a tribuna Dom Aloysio Loxaida Onde Arquidiocese de Niterói Vai rezar o Terço agora Acompanhando a procissão Todo o povo pode acompanhar juntos Vamos numa procissão bonita Agora para a tribuna Bento XVI Que Nossa Senhora nos proteja Que Nossa Senhora caminhe conosco Então nesta procissão que vamos para a tribuna Bento XVI Nós podemos cantar pelas estradas da vida Nunca sozinho está Que Nossa Senhora nos acompanhe em caminho conosco Cantemos todos Contigo pelo caminho Santa Maria Todo o povo cantemos bonito Oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem Oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem Se pelo mundo os homens sem conhecês se vão Se pelo mundo os homens sem conhecês se vão Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar Oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem Oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem Se pelo mundo os homens sem conhecês se vão